. Eu me sinto muito feliz com o camarada presidente, a sua excelência João Lourenço. Um bom trabalho e desejo também boa sorte nesse novo mandato de cinco anos. Nós estamos chateados com esse partido. Nós não queremos que o partido do MPLA fique no poder. Nós queremos que em 1975, só ele a governar. Que pelo menos queríamos que outro partido é que devia governar. Que pelo menos queríamos uma outra mudança no país. É muito complicado. Me sinto insatisfeito porque não era o resultado que o povo esperava. Esperava para um bom resultado, onde nós depositamos o nosso voto no partido da oposição. Só que não foi assim. Estamos mesmo descontentes. O povo está descontente.